Eu queria ser mudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Menino, eu já vi o resultado Oi, diga, Gabriel Tô com muita fome Tá com o quê? Fome Tá com fome, é? Queria comer o quê? Uma frutinha? Um hamburgão Olha, um hamburgão também Meu Deus do céu Quando ela acordou É a primeira coisa Olha, enquanto não pode o hamburgão Vai ser um mês Se contentem com a aguinha Lembrando que é só um golinho de nada Isso Mas o desejo era o que queimou Então nenhum É coisa leve É coisa leve É coisa ver É coisa leve Meu bebê Estou Com tanta Saudade Um feio, um feio Um feio, um feio Um feio Um feio Muito desculpa Até a comida dela Pô, do hospital Tu quer dividir Existe, não Um negócio desse Você está comendo? Até a Nita Ele quer dividir, menina Olá, menina Ah, entrou no quartinho O apartamento dele Eu sou paciente, moça Está parecendo o mesmo Quando você vê Você vai cair duro Eu não estou grito Ele está arrumando o tapa Então, o meu real Não existe, não É pra ver isso É pra ver Eu... Eu...